Pelo menos 22 pessoas morreram durante incêndio em uma fábrica de baterias de lítio em Hsiong, na Coreia do Sul. Segundo o corpo de bombeiros, a maioria das vítimas são estrangeiras. Os bombeiros ainda informaram que o reconhecimento dos corpos pode demorar por terem sido fortemente atingidos pelas chamas. No momento do incêndio, mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica localizada no sul da capital, Seul. As explosões começaram no segundo andar do prédio e rapidamente causou grandes estragos e mortes. As causas do incidente ainda não foram informadas. A Coreia do Sul é um dos países mais importantes na produção de baterias. As peças de lítio são altamente inflamáveis. Elas são utilizadas em carros elétricos, computadores portáteis, entre outros setores. O presidente da Coreia do Sul pediu a mobilização das autoridades para o resgate de todos os envolvidos no incêndio e que os moradores da região permaneçam em casa.